JIGPLAY 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 E é um jogo galera Bem na pegada de Wind Waker A arte gráfica é na pegada de Wind Waker E até mesmo do Last Guardian Mais Wind Waker que é bem Cell Shader mesmo E pelo que a gente pode ver no trailer Pra quem já viu o trailer sabe bem disso Que parece ser uma pegada Bem jogo, na verdade a descrição do jogo é essa Vou até ler aqui a descrição do jogo Pra vocês que é a seguinte Deixa eu ver se tá mostrando o trailer Deixa eu abaixar o trailer que tá no blog Deixa eu botar mais baixo A descrição do jogo É a seguinte Ele é um jogo single player de aventura E quebra-cabeças de exploração Experimente através dos olhos de um jovem garoto Que acordou após um navio internal fragado Na costa de uma ilha misteriosa Os jogadores precisam navegar nos segredos da ilha Pra resolver puzzles utilizando luz, som, perspectiva e tempo Rhyme é uma fusão entre cores vibrantes e trilha sonora É tirar o folho que define o cenário Nessa jornada pessoal Que o aguarda Então a gente vai viver na pele desse garoto Vocês estão vendo aí no trailer que tem vários puzzles Ele utiliza a luz, ele utiliza essa bola Ele utiliza a passagem do tempo Do clima A luz como puzzle E eu adoro jogo de aventura Adoro jogo de puzzle É bem meio que Zelda Mas Zelda é bem mais ativo Esses jogos desse estilo de rhyme Geralmente eles são mais passivos Não tem tanta ação Não tem tanto porrada Dessas coisas assim né Zelda já tem mais Mas é puzzle direto Aventura Adoro jogo nesse estilo Vai ser muito bem vindo Se sair no lançamento do Switch Eu vou comprar E pra trazer aqui pro canal Com certeza Então junto com Zelda Vai ser um dos atrativos Aqui no canal Sem dúvida nenhuma Essa arte gráfica Eu sou apaixonado por isso Vocês sabem que eu gosto de jogo Mais fantasia Do que realista Porque pra mim Videogame é pra tirar da realidade Eu gosto de FPS Tá galera Mas por exemplo Eu gosto muito de FPS No estilo Deixa eu pausar aqui Eu gosto de FPS No estilo Tipo CS Que é mais arcade Mas CS não é realista Mas eu gostei muito Por exemplo De Overwatch Que é uma parada totalmente Fora da realidade Porque pra mim Videogame é pra você sair Da realidade Você faz tipo Um outro mundo Por isso que eu gosto muito Também sabe Que eu nunca joguei Mas eu gosto de proposta Pra fazer o Mass Effect Que é uma parada sci-fi Sabe Que você vai pro Tipo Outros planetas De viagens e tal Então Videogame pra mim É fantasia É pra você sair Daquela realidade E ir pra um mundo Totalmente diferente Por isso que eu jogava muito RPG Na época Que eu não me entendo Final Fantasy Chrono Trigger Sabe É uma parada Pra você sair da realidade Então Zelda E tipo Esse rhyme Pra mim É jogos que me atraem Bastante E como vocês podem ver Aqui galera Aqui ó O jogo vai sair Pra PS4 Xbox One Switch Steam No caso PC E basicamente É isso aí Beleza Rhyme Então mais um jogo Oficialmente anunciado Para o Nintendo Switch Tranquilo Vamos a próxima notícia Que é a seguinte Não Isso aqui é o site De notícia completo GameStop da Itália Abriu a pré-order Ou seja A pré-compra Do Nintendo Switch Tá Galera Olha só Não foi só o GameStop GameStop da Itália Não Várias outras GameStop Da Irlanda Acho que da Austrália Não sei Mas outras GameStop Também abriram A pré-venda Mas eu quero mostrar Isso aqui pelo seguinte Pelo preço Porque o preço Foi meio polêmico Se você pegar aqui O preço tá 399 euros Vamos direto no site Do GameStop Pra mostrar Né Aqui ó O site ó 399 euros Que aqui na conversão Vamos jogar direto Aqui pra vocês verem Deixa eu jogar aqui No Google Pra vocês darem uma olhada Bora Google O Firefox é melhor Conversão Euro 399 Para dólar Ó Euro 299 Por dólar Bom Google Geralmente aparece Tá Vamo lá Ó Dá Não bicho É o contrário Mas aqui dá pra ver Caceta É o contrário Bom enfim Dá uns 420 dólares Você consegue ver A diferença aqui Né Que 399 dólares É 380 Então se tu meter mais 20 Aqui dá mais ou menos 420 dólares E a galera ficou meio Pipocou Caraca 420 dólares Meu Deus do céu É muito caro Calma Calma Que isso aqui É uma pré-venda É um pré-notizado É descrição Vamos ver a descrição Do anúncio aqui Do Nintendo Switch É besta Olha aqui Ó Ó Nel caso O preço Será inferior E verá Reimbursada La deferência Você não entendeu Você não entendeu O que quer dizer Isso aqui Não Isso aqui Eita Sai pra lá Vai que você me canta Também Ai meu Deus do céu Deixa eu botar aqui Translate O Google já Já Automaticamente Já detecta o idioma No caso No caso Em cuis A preço Será inferior Cadê Nem inglês Não Burro Burro É italiano Cadê italiano Italiano No caso Em que o preço Será menor Será devolvido A diferença Galera Então A GameStop Colocou lá No alto O preço Se for menor Ele vai te devolver A diferença Provavelmente Eu 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 Acho que não vai custar Mais que 400 euros Né Então a GameStop Botou um preço Assim Que ó Isso aqui Eu sei que não vai custar Mais do que isso Custa menos Eu te devolvo a diferença Então Não se prenda Essas pré-vendas Que estão oficiais Tipo GameStop Best Buy Amazon Tudo isso se abrir São preços fictícios Porque o preço oficial Só vai ser mostrado Cadê minha música Gente Deixa eu botar de novo A música Porque o preço oficial Só vai ser mostrado No evento Dia 13 de janeiro Vale lembrar Dia 13 de janeiro Galera 12 pra 13 15 pra sexta Sintoniza aqui No canal de replay Uma e meia da manhã Horário de Brasília Que a live vai estar aberta Pra gente acompanhar O evento de demonstração De apresentação Do Nintendo Switch Para todo mundo Saber de fato O que que vai ser Beleza Então não se esqueça Acompanha aqui no canal E vai ser bem legal Eu vou trazer tudo aqui Em primeira mão Pra vocês React Do que eles falarem lá Vou tentar traduzir Do inglês e português E trazer aqui Pra curtir junto com vocês Beleza Então é isso galera Não se assustem Com o Pre-Natione Do Nintendo Switch Beleza Então vamos pra última notícia Aqui É Vamos fazer o seguinte Vamos tocar a música Não Vamos botar do início Ela Que eu guardo ela do início Pra quem tá se perguntando Essa música que tá tocando A música que tá tocando A música que tá tocando anteriormente É do Super Mario 3D World A Sunshine Seaside E essa música que tá tocando agora É a A tema da praia A beat team De Super Mario 3D Land As pessoas me perguntam As músicas No comentário Às vezes eu esqueço de falar Beleza Última notícia aqui Pra fechar Esse vídeo de notícias Do Nintendo Switch É o seguinte Snakebite Anunciou Acessórios Para o Nintendo Switch A galera falou Caraca É Tinha Gameplay Acessório Por Nintendo Switch Cara É uns acessórios aí É um headset Se você quiser utilizar É um starter kit Que vem com Com uma Uma sacolinha Pra você carregar Tipo Vou botar ali dentro Uns fãs de ouvido estéreo Uns paninhos Pra limpar a tela E uma película Ah E uns Stick Grip Sabe Pra você botar no analógico Capô Não tem mais nada É só isso É tipo aqueles kits Que tem pra 3DS Sabe Não é nada demais Nada pra ficar assim Desesperado Não é um acessório Tipo Que vai fazer Controle de movimento Acessório de realidade virtual Não É só aqueles kits Que já existem pra 3DS Até pra Gamepad mesmo Do Wii U Sabe São esses kits assim Então pode O Wii que tá Tá alucinado aqui Esse vídeo aqui É uma live offline Vai tudo assim Sem edição mesmo Então galera É só isso mesmo Esses acessórios A galera ficou falando lá comigo É tipo Caraca Diego Você viu Vi Mas na hora de ficar Muito animado Além disso A gente já viu também O cabo USB-C Para carregamento Então já temos Alguns acessórios Sendo vendidos aí Pro Nintendo Switch Beleza Galera Basicamente isso Não tem muita informação Além disso Oficial Tá Resta a gente Aguardar aí A posição da Nintendo No dia 13 de janeiro Do anúncio Às 2 horas da manhã Acompanha aqui 1 e meia da manhã Aqui live direto No canal de replay Beleza Então vou deixar vocês aí Mais uma vez Enquanto eu me despeço Com esse maravilhoso Jogo que é Rime Eu estou muito ansioso Para jogar esse jogo Acho que vai ser Um grande adendo Para o Nintendo Switch Comenta aqui embaixo O que você acha Sobre esse jogo Se você estava afim De jogar no PS4 E não tinha PS4 E estava à vontade De comprar o Switch Comenta aqui embaixo O que você achou Se não conhecia Se conheceu agora E está com vontade De comprar Ou se você nem liga Para esse jogo Beleza Não se esqueça de curtir Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal E inscreva-se Para você ficar sabendo O que acontece no mundo da Nintendo Novidade do Nintendo Switch Gameplay Super Mario Run Super Mario Maker Novidade da Nintendo em geral Aqui no canal de gameplay Que é a casa da Nintendo No Youtube brasileiro Beleza Convida para cá Um amigo que também gosta de Nintendo Quer saber mais sobre o Nintendo Switch Convida ele para cá Aperte para se inscrever E também fazer parte Do canal junto com a gente Não se esqueça O canal de gameplay está no Facebook E Twitter, Instagram E Snapchat Isso lá Fica botando Tudo acontece no Nintendo Também nas outras redes sociais O canal de gameplay Tem uma caixa postal Vai estar na descrição Então se quiser mandar qualquer coisa Pode mandar Que depois eu mostro em vídeo Beleza Até o próximo vídeo de notícia Live o gameplay Valeu galera Fui Fui Fui